Bom dia, essa é mais uma edição experimental de vídeo de Outras Palavras e hoje nós vamos examinar um fato nacional relevante. É a grita de setores da imprensa contra o reajuste oferecido pelo presidente interino e legítimo Michel Temer ao Bolsa Família e aos salários dos servidores do Poder Judiciário. Nós vamos entender que, apesar das aparências, não se trata de uma defesa da legalidade pelos jornais. Muito ao contrário, eles estão interessados em aprofundar o golpe, em aprofundar os objetivos estratégicos do golpe que, segundo eles, o presidente demora a adotar, o que deixa um setor dos golpistas impaciente e intranquilo. Vamos lá, vamos examinar em primeiro lugar as manchetes do Estadão e do Globo de hoje. Diz o Estadão, as medidas do Temer são um pacote de bondades que não deixa claro a orientação real do governo em relação ao orçamento. Diz o Globo, as medidas contrariam o discurso de austeridade fiscal que Temer anunciou quando tomou posse, dizendo que estaria disposto a cortar na própria carga. Vamos examinar agora o sentido concreto dos fatos. O reajuste do Judiciário foi de 41,9%. Porém, é necessário entender que essa categoria estava há 10 anos sem receber reajuste, tendo recebido um reajuste muito irrisório. Eu examinei os contra-cheques hoje de uma servidora do Judiciário, que ganha aproximadamente R$ 5 mil por mês, e verifiquei que entre o Olerite de 2006 e o Olerite de 2016, a diferença é apenas de R$ 500,00. Ou seja, é uma simples reposição da inflação que vai ser dada, inclusive, em nove prestações, a última das quais só em 2019. No caso da Bolsa Família, a grita é ainda mais patética. São 13 milhões de pessoas que estavam há dois anos sem reajuste e que receberam 12,5% de aumento muito abaixo da inflação acumulada no período, que é de mais ou menos 20%. A prestação mais baixa da Bolsa Família passou de R$ 77,00 para R$ 85,00. São R$ 8,00 de aumento por mês. O valor de todo o reajuste é de R$ 1,6 bilhão. Vamos agora comparar essa despesa com outra, dos quais os jornais nunca falam. É o pagamento de juros pelo Estado, ou seja, por nós contribuintes, para a aristocracia financeira, para os grandes bancos e para um punhado de enormes investidores endinheirados que ganham dinheiro todos os dias às nossas custas. A dívida pública chegou a R$ 2,9 trilhões de reais. A taxa de juros é de 14,5% ao ano. Se nós dividirmos por 250 dias úteis, nós temos R$ 1,68 bilhões por dia. Então faça a comparação. Por coincidência, os números são parecidos. O custo do reajuste que o Estado oferecerá para 13 milhões de famílias por ano equivale ao custo do que o Estado paga por dia. Há um pequeno punhado de banqueiros e muito endinheirados. Dá para ver o patético que é chamar o reajuste da Bolsa Família ou dos servidores do Judiciário de ataque ao orçamento público.